Leite quente? Quentinho, véi! Eita, pô, todo mundo de máscara, que loucura é essa? Nossa, sério? Mascarados? Oh, oh! Ah, dentro do container? Como assim? Nossa, eu nasci também! Oh, tu ali! Oh, oi! Ah, oi! Que merda! Como é que ele vai sair daqui? Eles estão caindo, eu acho! Ae, boa! Restaura, restaura! Restaurando, restaurando! Aí, foi! Ai, vou me ferrar, tenho certeza! Ah, isso aqui vai dar muita bosta! Ai, ai, ai! Nossa senhora! Eu fui reto! Eu não, eu fui pro lado! Peguei a curva aqui, uma curva que não existe! A curva aqui é do Saci Pelele! É o Saci! De uma pernita só! Nossa! Nossa! Que loucura é essa? Ah, capotei! Já era! Ei, eu estou fazendo uma visualização de alguém... Ai! Alguém que está lá e você passou! Já era a vida! Ai, ai, ai! Cadê você? Ah, eu só quero pegar o checkpoint! Só isso! Só me deu o checkpoint! Nossa! Tu está logo atrás! Não, não! Tu está logo na minha frente! Isso! Aí! Você está na paz aí? Tô, tô, tô! Eu estou sossegado! Ok! Nossa! Eita! Que que foi isso? Capotei legal! Nossa! Mas como é que tu... Como é que tu capotou ali? Nossa, velho! É que eu acho que eu coloquei a mina de proximidade no meu carro em vez do chão! Eita! Burris! Ai! Cadê os caras, velho? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Nossa! Nossa! Milton não morreu! Não! Que isso! Eu não consegui te matar ainda! Nossa! Eita! Eita! Sacanagem! Tava dando um tiro! Ali de boa na minha frente! Ó! Se preocupar com a vida! Ah! Te explodiu? Não! Tô, tô, tô na paz! Tô na paz por enquanto! Tá, tá, tá! Mas eu tô sentindo que... Que... Que lá vem bosta! Eita! Aê! Meu Deus! Nossa! Nossa! Não acredito nisso! Que aconteceu? Eu detonei o cara na linha de chegada! Eita! Ai! Buguei! Não! Não! Não acredito! Nossa senhora! Eu não acredito que ele fez isso! O que aconteceu? O cara nasceu dentro de mim! Me bugou! Eu girei! Nossa! E aí ele terminou em... Em... Em segundo e não eu! Meu Deus! Só ficou o rádio ali, ó! Ó! É! Terminou também! Ah, né? Eu... Eu fiquei em terceiro! Fiquei todo bugado!